Uma série? É uma série? E é uma coisa assim mais suspense? É mais suspense? Suspense barra terror. Barra terror? Ai, meu Deus. É um clássico essa cena, não é? Que cena que é essa, gente? Esse é filme? Ah, esse aqui é o... Esse aqui é o... Harry Potter. Ah, Harry Potter. Esse aqui tá fácil, porque eu assisto com as meninas do Harry Potter. Gente, meu Deus do céu. Esse aqui é uma série? Ou é um filme? Caramba, qual que é isso? Qual que é? Dá as opções. Opção A, Vikings. Ah, Vikings. É? Não? Deixa eu ver, vai, volta. Opção B, Piratas do Caribe. Ou opção C, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Não, acho que é... Eu acho que é a primeira opção. Não, Senhor dos Anéis? Piratas do Caribe. Piratas do Caribe? Mas eu não lembro dessa moça. É o novo filme? Mas com o... Do Johnny Depp? Não, acho que não é o novo, não. Ela aparece desde o primeiro filme. Desde o primeiro filme? Ai, é que eu fico olhando só o Johnny Depp. Ela tá diferente nessa foto, não tá? Eu não lembro dessa moça, não. Ela não viu o primeiro filme, mas ela apareceu no primeiro filme. Ela apareceu, mas ela tá diferente. Mas, gente, é que eu fico olhando pro Johnny Depp, né? Desculpa. Né? Ah, essa aqui tá... Essa aqui, filha? Ah, você queria me enrolar, né, Galega? Ah, hein, Gaúcha? Quis me enrolar, olha aqui, a de moagem comigo, Paloma. Você tá achando que eu não sei, não? Você achou que eu não sei, não vi essa foto? Essa é pra puxar o saco, Dani. É, pra puxar o saco? Bom, esse aqui é de um filme que ainda não aconteceu. Você está dando spoiler do meu filme, tá, Galega? Esse aqui vai ser o Barão Riche, o Judeu de Quatro Irmãos. Que eu estou nesse filme, está aqui, ó, o Barão Riche, que é o Humberto Martins, que vai viver, e a baronesa, que é Bel Kertner. Não é Kertner, né? Bel Kertner. É, Kertner, Kertner, Bel Kertner, aqui, ó. Então, esse filme não foi lançado ainda, mas é esse aqui, ó. Quem tá assistindo vai falar, gente, não lembra, ia achar que ia achar que é, assim, a moça, alguma coisa assim, a pessoa ia chutar, né? Mas, enfim, é esse. Eita, esse aqui é filme brasileiro ou não? É brasileiro, não é? Ah, é aquele menino, né? Como é o nome dele? Ah, é o Hassum, não é? Esse aqui é de pernas pro ar, alguma coisa assim? Não, não é, não. Vou te dar as opções. Opção A, o candidato honesto. Opção B, até que a sorte não separe. O opção C, vai que dá certo. Nossa. B, é opção B. E. Acertei? Olha, chutei chutada. Eu fui pela minha intuição, você acredita? Olha, eu tenho uma alguém que fala aqui do meu ouvido, viu? Cuidado, que não é, às vezes, não é eu que acerto. O Ebi, Ebi. É sério, é sério. A outra me chama de pastorinha, né? Vai, esse outro aqui, gente, é coisas mais de ação, né? Opções. Opção A, homem de ferro, opção B, vingadores, ou opção C, liga da justiça. Ah, e tá com cara de homem de ferro, não tá, ou não? O homem tá todo vingadores e qualquer... É que eu não tenho menino em casa, eu não sou muito ligada. Você sabe, porque você já assistiu com o Matheus, né? É que minhas filhas não gostam de estranho, eu também não sou muito ligada. Vingadores? Homem de ferro ou liga da justiça? Primeira opção, qual que é? Homem de ferro. Eu acho que não é homem de ferro, não, porque você não esboçou muita simpatia com essa opção. Eu acho que é a C. Vinga da justiça? É. Não! Vingadores. Vingadores? Ai, meu Deus, eu não sabia. Esse aí é o homem de ferro, mas é do Vingadores, eu só sei. Ah, é? Pegadinha. É pegadinha? É pegadinha. Caramba. Gente, ah, esse aqui é um filme, né? Não é um filme, esse aqui? Série. Uma série? Ah, esse aqui é aquele Halls of Cards, né? Ou não? Não. Olha eu chutando. Vai, dicas. Opção A, Mother Family. Opção B, Group 99. Opção C, How I Met Your... Eu não sei falar isso. How I Met Your Mother. Isso, How I Met Your Mother. Eu não assisti nenhum desses três. Ó, dica extra. Ahn? É a série que bate de frente com Friends. Que todo mundo fala disputa. Qual é a melhor? Eu prefiro essa ou eu prefiro essa? Acho que Mother Family. Não é esse? Não é family, family, não? Não, fala os nomes. Então não é essa. Mother Family. Hã? Brooklyn 99. Ou How I Met Your Mother. Será que é o terceiro? É o terceiro? É? Ah, acertei meia boca essa. Vem, que eu já escartou a primeira, porque eu entendi aqui, ficou essa. Ah, acabou! Não tem mais? Aí foi muito rápido. Quero mais, quero mais. Gente, demais. Eu acho que todos assim que eu jamais assisti foi o Harry Potter aqui. Ai, demais. Adorei essa brincadeira. Vocês gostaram, gente? Então se vocês quiserem mais alguma sugestão pra gente brincar aqui, manda brincadeira aqui pra gente brincar juntos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Êêê! Tchau, tchau. Tchau, tchau.